Eu chamei a aprendiz da fer 999 para um PVP valendo uma dog permanente, e no decorrer do vídeo ela acabou virando a minha aprendiz, então assiste até o final porque tá muito divertido. Bom, eu sou o FBR e eu estou aqui novamente com mais um vídeo, e o canal chegou a 176 mil inscritos, muito obrigado a todos que ajudaram a gente a bater essa meta. No último vídeo eu disse um adeus por enquanto para minha companheira de PVP, se você não viu, dá uma passada lá que tá bem legal. E bom, a Playgrima está entrando no mundo dos PVPs, e ela estava aprendendo combos com a fer 999, então como eu mudei de Ice para Sandy, eu decidi chamar ela para um PVP valendo algumas coisas. Então vamos lá? Então galera, já estamos aqui no jogo, e olha só com quem que eu tô aqui. Boa tarde, e aí boa tarde. Opa, bom sorvete de milho? E aí FBR, eu tava aqui andando com a minha guitarra e do nada achei você aqui, o que tá acontecendo? Ah então, vamos tocar uma música? Você canta? Bora! Não sei cantar não. É galera, aqui é uma banda diferenciada, tá? Eu toco baixo, ela toca a guitarra e não tem cantor. Foi o VR cantor, gente. Não, eu não, eu não tenho voz para cantar não, eu sou baixista apenas. E aqui ó, é a banda da gangue dos Ice User, ó galera. Ela também é Ice User, e ela, eu tava vendo no seu canal, tá? E você virou meio que aprendiz da Fer 99? Olha só, eu sou iniciante, eu tô aprendendo realmente assim, a utilizar o combo, mas eu não sei direito. Hum, entendi. Bom... Eu tive meu PVP há umas duas horas atrás, assim, uma hora atrás, menos que uma hora. Ah é? Exatamente. Hum, entendi. Ó, eu tenho uma proposta pra você então. Hum... Hum... Tô com medo, mas pode falar. Eu vou meio que abandonar, dizer um adeus breve à minha Ice, porque eu tô muito dependente dela. Certo. Então, vou passar pra você, né, o título de Ice User, você vai ficar com ela. E eu vou pegar aqui agora a minha fruta da areia, porque eu tô tentando agora, tentando não, né? Eu mudei pra ela, mas eu só testei o combo uma vez, eu só fui um PVP. E nesse PVP, com ela, você acha que eu ganhei ou perdi meu primeiro PVP de areia? Ganhou, cara, você é um cara bom. Ah, será? Eu acho... Hum... Será que ela acertou, galera? Hum... Acertou, acertou. Mas foi... Mas foi pura sorte. Isso foi pura sorte. Eu gravei, né, a primeira vez que eu joguei o PVP e eu não tive a intenção nenhuma de matar o cara. Aí só aconteceu, eu falei, tá bom, esse foi meu primeiro PVP, galera. Então, a gente vai esse PVP, você vai com a Ice que você tá aprendendo. Eu vou com a areia que eu também tô aprendendo. E, se você conseguir me derrotar, eu te dou uma Doug. Pode ser? Aquelas, né, tipo, eu tava duas horas atrás chorando, você falou da Doug. Eu falei, vamos. Então, vamos lá, vamos lá. Mas eu tô aprendendo mesmo, hein, tipo assim, aprendendo mesmo mesmo. É, galera, ela tá realmente aprendendo. Ela começou... Você começou a jogar PVP há quanto tempo? Hoje. É, então você só tava pegando as dicas... Exato. E os itens pra depois de mim tirar PVP? Exatamente. Você me ensinou, né? Então, agora estou aqui sendo aprendiz do FBR. Ih, galera, eu sou aprendiz do CAFA e eu agora tenho uma aprendiz. Exatamente. Quem quer ser minha aprendiz? Aqui, ela vai ficar mais tadinha. É, tem que ter uma aprendiz dela agora. Não, mas eu sou bem ruim, então só avisando mesmo, gente. E aí, galera, o que vocês acham de fazer um bounty hunter com ela? Coitada de você. Eu vou fazer, se você é minha aprendiz, vou fazer um bounty hunter com você pra ver se meus ensinamentos estão indo bem. Eu preciso de 30 horas de treino. A gente pode, hein? Ah, então beleza. Vai, vai, hein? Vamos lá. O PVP. Esse primeiro aqui, vamos debalhando uma doggy. Aí, depois a gente pode ver outras coisas. Ô, louco, o que que é isso? O único problema é que eu não tenho uma doggy, mas tudo bem, vamos lá. Não, no caso, assim, como você tá iniciando, e eu já tô tirando PVP há um tempo, se você me derrotar, você ganha doggy. Se eu te derrotar, eu não ganho nada. É isso, amei. Gente, nossa, me chama mais esse. Ué, se a galera comentar outras coisas que eu posso fazer, eu chamo sim. Então comenta aí, gente, o papo. Então bora, vai. 3, 2, 1, tá valendo. Valendo, valendo. Ih, deixa eu tentar lembrar meu combo aqui. Já enrei tudo aqui, né? Meu combo de areia, que eu não lembro. Ih, não se esqueça do TP. Ela concentrada, galera. Sim, sim. Mas você, olha aí. Isso aí é leve, hein, pra durar bastante tempo, hein? Só pra falar, caraca, aproveita. Não, então pode começar, né? Muito pro lado e pro lado. Não, 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 não. Era? Opa, deu mole, você andou. Não, nem mole. Nossa, eu errei também. Eu tenho que aprender a usar esse X aqui. Beleza, usei. Ó, só que você usou o X da God, né? É, errei tudo. Tá, deixa eu ver. Como é que eu uso isso aqui? Não é do jeito que eu pensava. Opa. Nossa, eu tô errando tudo, tudo. Eu também, eu também, pô. Eu acho que eu tô errando proposital, né, gente? Pra deixar ele, né, ganhar, né? É meu vídeo, né, galera? Tá me deixando ganhar. É, mano, pô. Nossa, não tá pegando. Eu achava que era mais fácil. Eu também, mano. Ah, deixa eu ver de outro jeito que eu possa fazer. Talvez. Tá, não foi. Ih. Nossa, eu errei também. Hum, eu errei também. Ó, você andou. Você andou, você andou. Deu uma hora. Deu, eu andei. Eita. Pera, deixa eu ver. Que isso? Ô, tá valendo a Doug, né? Eu tenho que lembrar disso. Aham. Mano, eu tô até sério aqui. Nossa. Ô, sério. Não, tá, tá. Não, não tô, não tô. Tá, tá. Tipo, nem sei o que é, tá ligado? Só confirma aí. Nossa, não pega de jeito nenhum. Não pega em você. Eu juro que eu tô desviando, sabia? Tá, é o haki, né? Não, não, não tô com o haki, não. Não? Não, juros. Ah. Pô, é isso aí, né, mano? É isso. Boa. Nada que tu pegou, tá ligando. Ah, entendi. Opa. Vou jogar sério agora, hein. Vai, vai. Ih, beleza. Pô, jogando a sério e cima aqui. Ah, Nutinha. Ai, ai, ai. Coi, 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 coi. Ah, nem ferrando. Beleza. Ah, deixa eu ver. Eu tô errando o meu combo. Eu também tô errando o meu. Pô, vou ficar sem a douca. Não pegou? Vazei, vazei, vazei. Não sei o que eu fiz aqui agora. Opa. É, eu tenho que treinar pra acertar a pessoa agora, né? Errei, feio, hein. Eu tô errando tudo também. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui de errado. Os dois aprendendo. Viu o que eu falei pra você? Sem minha ice eu não sou nada. Mano. Opa, aqui. Tá muito bom porque os dois tem... Tá... Tá aprendendo, tá ligado? Tá, agora ferrou, mano. Agora eu ativei o haki. Ó. Aí. Agora eu tô fugitinho. Opa. Meu Deus do céu. Ah, quebrou totalmente. Opa. Aí. Muito bom. Nossa, eu dei uma lagada master. Eu dei? Uma lagada? Não, eu dei uma lagada master. Eu achei que não ia pegar e pegou. Teve uma hora ali que você cometeu o mesmo erro que eu. É, com o quê? Porque você usou o C, o Z... Não, o V, o C e o Z. Só que você ficou me olhando em vez de usar o combo da God logo. Ah, tá. Então tem que ser, tipo, rapidão, né? Isso. Já usou o Z, você já muda pra God e manda o combo dela. Tá. A gente vai melhor de três ou...? É, vamos, vamos ao MD3. Tá, beleza. Começou, então. Vai, vai. Tá valendo. Não tá. E... Rapaz, que isso? Que isso? Aí, o God já era. Agora, agora. Ah. Aí, eu consegui fugir com o R. Caraca, velho. Pior que a areia é muito da hora, né? Pois é. Nossa, é eu que tô lagando mesmo. E quando pega, escurece a tela, né? Sim. Nossa, eu não sei nem pra onde você foi. Provavelmente eu tenho que te stunar em alguma hora, que eu não tô stunando. Eu tenho que ter hurting. Treininho do FB. Nossa, o treino. Eu tenho... Eu e vocês estamos errando tudo? Ó. Aqui. Ah, pegou. Ah, lá. Eu tenho que acertar esse combo certo. Ah lá, eu me congelei, cara. Por que eu fiz isso? Você é a pessoa que mais desviou Da minha God Human, que eu já vi Ah, eu fico de olho Eu deixo minha tela longe, eu não sei É bom, é bom, é bom Depende do estilo de jogo que você gosta Eu gosto de ir longe também, mas às vezes eu mudo pra pé Oxe, cadê ela? Aqui, cá estou eu Hum Já quebra o meu combi Meu amigo Deixa eu ver Agora eu fui desespero, hein Agora eu fui desespero puro Agora pegou Aí, consegui Primeira vez que você não desvia Do meu God Human Eu estava pensando que, e se a gente fazer assim? Tipo, se você ganhar Você me dá a dor Eu buguei real agora Eu fiquei pensando assim, como que funcionaria Peguei isso Ele ainda pensou Pá, agora é a última, né? É, ah, saí Nada Tô aprendendo isso aí Vamos lá Comecei eu Hum, eu errei também Ah, então tá tudo certo Tá tudo errado, que isso? Eu acho que dá pra fazer uma coisa aqui Acabei de pensar, eu vou ver se vai dar certo Hum, não, fiz errado Não gostei Opa, errei Hum, me enganou Nossa, você sempre joga ela quando eu tô no meu X, né? Incrível Nossa, eu nunca acerto isso em você Opa, isso aqui Errei também Você é muito ensaboada Eu não consigo acertar você Não pega Não pega Não pega de jeito nenhum Se eu fizer esse daqui, talvez Hum, também não pegou Ai, meu PVP tá desativado Já pensou Tá brincando, tá brincando É não? Ai, demorei muito Eu tenho que ter dimensão também Até quanto é o alcance do poderzinho, velho É, isso daí também Do R Eu não tinha nada Eu miro certinho e ele para na sua frente Isso aí eu falo Pô O da Godinoma eu sou assim até hoje Nossa, eu não consigo acertar esse X em você de jeito nenhum É que eu fico me mexendo bastante, né? Pois é Isso é bom Alguma coisa, né? Uma qualidade aí, gente? Tão vendo, né? Uma coisa quase Tá, agora você É, quase Quase Ele joga para o alto Eu tenho que mirar para o alto Quando fizer isso Na hora ali Eu fiquei segurando o C Quando for assim Você não vem para perto Você usa o Ant Kill em longe Tá Eu tô errando tudo agora Nessa última Opa, errei feio Caramba Olha só que lindo aqui A mansão Fugindo, tá ligado? Caramba Mansão bonita, velho Ó, vai pegar no alto É mais fácil, hein? Não existam mais Eu acho assim Que você é muito bom de areia Assim Melhor que eu de ice O que não é grande coisa Não foi um bom elogio Não É porque Quando Aqui Nesse caso aqui Eu usei mais o Godinoma Para te dar dano Do que a areia, né? Tem isso Mas Deixa eu ver aqui Deixa eu ver O que a gente pode fazer Você quer ir mais uma vez Valendo uma dog permanente? Ai, eu choro Sério Parece que eu tô no programa do Gugu Ai, eu choro Pode ser Pode ser uma dog permanente Meu Deus Ó, já te vou honrar aqui já Não, é Não, custa nada, né? Assim A única coisa que pode acontecer É eu perder meu Meu bounty Que eu nem tenho Não, não perde bounty não Porque a gente tá 3 de 3 já Ah, tá Então tá Tá, então Valendo, né? Tá com o PPP ativo? Não Foi Ó, parece uma fruta Você quer ir lá pegar ela? Tá aqui perto Vamos, vamos, vamos Tá aqui perto Deve tá pra cá Deixa eu ver se é pra cá Não, é pra cá, ó Eu acho que eu até sei já Onde ela tá Não, não sei não Ah, sei sim Ela tá aí por cima Que fruta você acha que veio? Uma corte Minha gó de bombe Meu Deus Aí, ó Próximo combo do FB Nossa, de bombes? Será que tem como tirar PVP de bombes? Tem, eu acho, não? Hum, não faço ideia Sei lá Tem uma galera que fala que é boa Valendo um adobe permanente Ó, e agora Eu não vou usar Hum, deixa eu ver O que que eu não uso aqui Não vou usar a areia, tá? Vou usar só o Gode Tá, bora Bora Ó, vou usar só o Gode Hum, tá com o Haki ativo, né? Não Pior que não Ué, o Haki do Observação, não? Juro, aham Eu não tô ativando, não Eu ativei só quando eu tô perdendo minha vida Ah É bom sempre deixar ativo Dependendo da fruta, no caso Ah, a fruta da areia Ela não quebra Haki Então era bom Os dois Os dois Sucronia, sucronia E aqui, se eu ficar assim O que que você faz? Não faço ideia Aí você usa a Gode Caraca, achei que era eu que tinha te pegado Nossa, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo pegar ela com a Gode Hum É, eu não vi você mirando Nossa Na hora ela fez a curvinha Nossa Na hora Na hora que você foi Eu fui também Se eu não tivesse ido Eu ia ser pego no combo Não consigo te acertar Olha Ei Tô chegando perto Aí, consegui acertar um Consegui acertar Ou dois Não corre não Não corre não Nossa, não pegou Ah, agora pegou Agora eu preciso vazar Pô, tô tenso, hein Falar pra você Oh, quase que eu vou Nossa, você ficou rindo, véi Meu amigo Chegando, hein Tô chegando Fui escalar a árvore Tá ligado Não Bom, é isso aí Adorei Mano, perdi todas, né Cara Ó, você tem ice permanente? Não Bom Deixa eu vir aqui, ó Já que você vai virar Minha aprendiz de ice Vou te dar um ice permanente Pelo menos Mano, eu prometo Que eu irei honrar Ser sua aprendiz E não fazer feio Igual hoje Vou pegar aqui uma icezona Essa daqui foi a minha primeira Fruta permanente Que eu peguei em trocas Caramba, sério? Uhum Eu gostei tanto dessa fruta Eu nem precisava trocar, né Mas vamos Era só eu te Te mandar direto Aqui, ó Icezona Vou te dar uma quilo, mano Obrigado Você quer uma quilo? Eu aceito Aí, ó A troca mais lucrativa Pra mim no Bloco de Fruits Até agora Mano, pra mim É, pra mim é mesmo, né Não Não, chorei Chorei de emoção Caramba Ó, deixa eu olhar aqui Você é o Zoro? É, pô Só que calvo Ah Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Calma, deixa eu ver direito Calma, eu tenho que tirar meu chapéu Aí, ó Aí eu tampo com um chapéuzinho Pra não ficar tão feio Não, a calvície tem que ser mostrada Ah, não, pô Aí é Pô Quando eu fui treinar minha raça V4 Eu treinei tanto que eu fiquei careca Eu sou um Saitama da Shark V4 Mano, eu queria ver você, calvo, velho Quer ver o calvo? Pera aí Pera aí, fica aí Calma aí, galera Eu vou mostrar pra ela o FBR careca agora Não olha, não olha Não, vou virar de costas Estou de costas aqui Tá, fica aí Ó, galera Eu não tampo isso aqui, não Posso virar? Pera, eu vou chegar aí agora Pode virar Mano A carequinha brilhando ali Ó Ó Brilhando Caraca, ficou chique, não Agora tá chique demais, sério Um socão desse daqui já derruba qualquer um? Sim, cara Nossa, dá até pra confundir a mão com a cabeça, velho Parece que tá com três mãos ali Cara Ó Não, mas ficou chique, ficou chique Vamos fazer um negócio que eu tava aqui Surpresa Você não sabe disso, né? E eu quero ver você indo um PVP com alguém, hein? Não servidor Pode ser? Tô me tremendo Deixa eu esconder minha careca aqui Que poucos viram ela Aí, voltei Botei meu cabelo de novo E vamos lá? Vamos Aí, chegamos Deixa eu ver se tem alguém tirando um PVP Ó Aparentemente não tem alguém tirando um PVP aqui Mas aqui é um lugar hostil Já vem com cuidado Porque já vou até te falar uma coisa que eles fazem E às vezes fica um aqui Só esperando E fica outro aqui em cima Ou lá em cima da mansão Pra vir fazer dois V1 Então toma cuidado Caramba, velho É Ou então fica só um lá em cima da mansão Com um V4 ativo Quando chega alguém Ele só vem de V4 e derrota Tá Ó, tá vindo gente ali, ó Eu vou ficar aqui Não, vou ficar aqui Vou falar Caramba, tô sozinha aqui, gente Ó Ninguém aqui Manda no chat Alguém PVP Vamos ver É server gringa Ó, aquele cara ali Acho que tá te mandando pra PVP Não tá não? Tem um portal E tem uma Doug lá Ó, deixa eu ver o que ele tá falando Mentira 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 o que, rapaz? Opa Salve Salve Os caras já tão indo PVP aí, ó Já bota a Ice na mão aí Eu vou ficar de olho aqui agora Eu botei a Ice aqui também Mas é só eu ir lá, assim? É Você vai lá Provavelmente alguém vai já te atacar alguma coisa Aí você vai PVP Se não te atacar Ele vai te atacar essa Soul Guitar aí Que é meio que, tipo Isso aqui é chamando pro PVP, assim, ó Aí ele te chama pro PVP Tá, então Agora é só eu ir pra lá, então, né? Então vou lá É Eu tô vendo que você tá enrolando, tá? Pode ir pra lá já Eu vou vir aqui por trás, tá ligado? Vai, tô vendo Congelou, boa Usa o... Usa o God agora C Boa Ai, não deu tempo do C Beleza Mas você acertou bastante Mas já vou morrer Meu Deus Morri Ai, GG Tá Agora eu vou Eu vou com ele Eu vou com ele aqui Agora, mano Agora destrói Tá, calma E C Ai, eu usei Apertei o V em vez do C Eu confio, eu confio Espera meu V voltar Que eu vou pra cima dele Peguei Ai, eu uso C aqui Usa o Z Ele entrou na Portal Caramba Ele é bom, ele é bom Ó, entrou na Portal Mano, mas não é melhor que o FBR Eu acho que é, hein? Olha O que ele tá fazendo comigo aqui Não, não Mas tá durando, pô Tá bonito, tá bonito Não, não tá durando tanto assim, não É um PVP bonito Ah lá, ele entra na porta Ó, pra fugir Que cara esperto, velho Eu tô mó tenso aqui Hum, não funcionou Rapaz, o cara é bom, hein? Nossa, me jogou pra fora Eita Hum, não congelei Mano, mas você tá indo bem pra caramba Eu vou ganhar isso aqui Eu vou ganhar isso É porque ele tá com a God Então, a God não A Shaq, né? Ativou a Shaq? Agora, é agora Confio Hum, não pegou Tem uma plateia aqui Observando Nossa, essa Portal também, hein? Ela é boa demais Pra quem sabe jogar com ela No caso, ela comigo Eu não faço nada Tô nervoso Eu tô com gente me observando Não, não Tem nem gente vendo, não Tem não? Ah, então tá tranquilo Eu tô de olho fechado Nossa, eu não sei o que aconteceu aqui, não Mas aconteceu Rapaz Que PVP infinito Observando, eu tô aprendendo umas coisinhas também Tipo, o que você tá fazendo Com o Ice Ele tá esperando eu usar o coisa? Ele vai usar o God, ó O God não, o Ice O Ice não O Shark Meu Deus do céu Eu não consigo falar Calma, calma Alé, ativou o Shark Deu daninho nele Deu daninho nele Mano, sem zoeira Tá muito equilibrado Será que tem recorde de tempo de PVP? Tô quase batendo Não, pensei que do nada Ih, pegou Ele ativa o Shark certinho na hora Tem que chegar rápido nele Nossa, tá difícil pra mim aqui, hein Morrei Morri muito, GG Ah, você ficou no pouquinho Mas jogou bem pra caramba, velho Ficou muito equilibrado Muito equilibrado mesmo Ele falou Nossa, que mau exemplo Eu perdi no meu PVP de Ice Que mau exemplo de professor Não, mas foi bom, pô Durou, tipo assim O que importa é que durou bastante tempo Foi bem equilibrado, entendeu? Eu vi Foi ótimo E a palavra de hoje é Aprendiz Comenta pra saber que você assistiu até o final E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui Obrigado